Olá meus amores que seguem o canal Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Vão atendendo mais um pedido para a gente falar sobre as uvas, né? Hoje eu vim trazer uma dica bem bacana para vocês, gente. Vocês que já acompanham o canal, sabem que eu fiz um outro vídeo com ele bastante uva. Só, gente, que não adianta você plantar sua uva e ficar com dó de jogar as uvinhas fora. Você tem que desbastar o cacho. Vem aqui comigo para eu mostrar para vocês. Olha o que acontece aqui, gente. Esse cacho, ó, ele está maduro e algumas ainda estão verdes. Por quê? Porque você tem que tirar. Antes dela madurar, você já tinha que desbastar os cachos assim, ó. Ah, Cris, mas eu vou jogar fora? Não é jogar fora, gente. Porque isso aqui vai apodrecendo, ó. Igual esse aqui. Olha para vocês verem. Esse está todo verde. Esse já tem uva podre, ó. Ó, ó. E o cacho fica um cacho feio que você não aproveita. Não pode deixar isso acontecer, gente. Num galho só tem um, dois, três cachos. Então não tem força e nem açúcar para conseguir madurar. Olha essas pequenininhas aqui, ó. Isso aqui, ó. Está vendo essa pequenininha? Está dando para ver direitinho? Tem que tirar, gente. Senão não vai amadurecer. Vai apodrecer tudo. Elas não crescem. Fica tudo encroada. Sem açúcar, ó. Tem que desbastar. Olha aqui no meio, ó. Bem no meio. Isso faz apodrecer, ó. Tem uva que secou, ó. Lá dentro do cacho. Isso faz o seu cacho de uva não ter uma produtividade bacana. Esse aqui que eu tinha desbastado. Olha o tamanho da uva. Olha a diferença. Olha a diferença dessa uva. Então a uva não é para ser pequenininha. Mas se você não desbastar o cacho, você não consegue ter um cacho bacana. Quando eu colher, gente, todas essas uvas que eu vou colher agora, eu vou tirar todas as folhinhas. Eu vou arrancar, sim, uma por uma. Porque o que acontece? Se você colocar a calda bordalesa, não vai precisar. Como eu não gosto de colocar produto nenhum, eu vou tirar assim, gente. Depois que eu colher todos os cachinhos de uva, eu vou arrancar, assim, ó. E vou deixar só os galhos. Deixando só os galhos, assim que voltar a tirar todos os galhos, todas as folhinhas, ela volta a produzir. Cada brotinho que nascer, já nasce com um cachinho de uva. Bom, gente, vale muito a pena você plantar. Não dá tanto trabalho, tá? Mas tem que ter esse cuidado. Vem aqui para vocês verem esse cacho aqui, gente. Olha ele. Todo seco, ó. Tudo seco. E ainda tem uvinha verde. Entendeu? Foi um cacho que não pôde ser aproveitado de jeito nenhum. Então, isso não pode deixar acontecer, gente. Olha para você ver. O que sobrou? Essa está verde, essa não vai madurar. A gente colheu desse cacho apenas uns três uvinhas. Então, é muito importante, gente, esse cuidado, tá? Depois, olha esse brotinho aqui. Está vendo aqui? Dá um zoom aqui para a gente. Isso aqui, gente, vai virar um broto que já vai sair com dois, três cachos de uva. É o que eu estou falando. Assim que eu colher hoje, eu vou colher e mostrar para vocês a quantidade que deu para colher. E aí, depois a gente vem com uma poda, outro vídeo com a poda, no dia que eu for tirar todas as folhinhas para mostrar para vocês como ficaram. Isso eu faço, né, a partir desse mês agora. Eu já vou colher porque elas já estão secando. Mas, geralmente, eu gosto de fazer de junho, julho ou agosto, esse processo. Como elas já estão apodrecendo, eu já vou colher hoje. E lá para a semana que vem eu já vou estar tirando todas as folhinhas e todos os galhinhos e trago o vídeo para vocês. Está bom, gente? Então, vem comigo que eu vou colher para vocês verem. Tchau. 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 podre. Então, assim que o caixinho forma, vocês têm que desbastar assim, ó, pra que todas cresçam e que madureçam tudo junto. E nunca deixar duas uvinhas assim, ó, no mesmo lugar. Dois caixinhos. Vocês têm que tirar o mais fraco e deixar só o mais forte, ó, pra tá crescendo, pra tá evoluindo. Bom, meus amores, tá aqui. Eu ainda não acabei de colher tudo, né? Uma dica bem bacana pra vocês, gente. Se puder fazer nascer em vez de colocar aqui no alto, é muito mais fácil na hora de desbastar, na hora de colher. Porque, sinceramente, ficar subindo na escada, subindo na cadeira, pra colher, dá um trabalho, assim, mortal. Mas você não tem opção, né? Se quiser fazer igual eu fiz aqui, é isso aí, gente, ó. Produz muito. Essa é a primeira colheita, né, que eu fiz agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. As fotos, como sempre, estão no Instagram, hora de ser rica com isso. Não pode esquecer da página do Facebook e ainda tem hora de ser rica, underline saúde. Siga lá que tem muita dica bacana de saúde pra vocês. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.